Musiquinha da Consigne Agora sou aposentado pra tocar o que eu quero Eu vou correndo pra ser meu consignado Com uma carência de 120 dias Vou na Consigne, pois sou determinado Eu vou falar com quem entende do assunto Pois são 25 anos de trabalho e experiência Vamos parar com juros altos, tá na hora Vamos logo na Consigne, que é pura competência É lá que eu vou Vamos pra Consigne! Consigne! João Fernando já tá preparado Já tamo aí com tela dividida Do um lado, o João do outro O Serginho da Consigne Alô, João, bom dia! Bom dia, meu caro Alex Bom dia aos ouvintes da Santa Cruz AM Pois é, estamos aqui na Consigne Nesta segunda-feira Já iniciando e chamando a sua atenção Você, meu amigo aposentado Você, pensionista Que sabe e reconhece O Serginho aqui tem A experiência bancária necessária Pra que você possa fazer Tirando todas as suas dúvidas Fazer o seu empréstimo Com conforto, com comodidade E claro, sempre com as melhores taxas do mercado Serginho, bom dia! Eu já começo perguntando É verdade! Só o ano que vem Que o aposentado Que faz o seu empréstimo aqui Na Consigne Só o ano que vem Que ele vai enfiar a mão no bolso Pra começar a pagar o empréstimo Serginho, bom dia! Bom dia, João Fernandes Ouvintes da Rádio Santa Cruz Bom dia, Alex Santos Programa Super Manhã Isso mesmo, João? O aposentado e pensionista do INSS, João Ele tem essa Essa liberdade, né? Essa opção De fazer seu empréstimo Na Consigne De pagar a primeira com 30 Ou só em março de 2022 Então, olha aí, João Março Nós estamos aí em Nós estamos em setembro, outubro Novembro Dezembro Janeiro, fevereiro Só em março, João Então São mais de 120 dias Pra pagar a primeira parcela Ele faz o empréstimo Já recebe esse dinheiro, João Amanhã Até quarta-feira E Como você falou Só mete a mão no bolso Em março Agora, Serginho Em relação àquele aposentado Que recebeu a maravilhosa notícia De que acabou De se aposentar Veio aquela carta Do INSS Trazendo essa informação E nesse momento O aposentado Fica com algumas dúvidas Será que eu já posso fazer O meu empréstimo? Será que é dessa vez? Aqui na Consigne Ele vai ter essa informação De quando ele começa A fazer o seu empréstimo Já começa a ter acesso A essa margem? Sim, João Quando o aposentado Ele procura nossas lojas Nossas lojas E com a carta de concessão Lá diz a data E nós Vamos verificar A data de concessão Se ele está apto Ou não Para que ele faça Já o seu primeiro empréstimo Com as melhores Taxas de mercado Com os melhores Bancos do mercado Com prazo De 84 parcelas Com a parcela Que cabe no seu bolso Ainda tem essa, João A opção de pagar A primeira Só em março Coisa boa Maravilha, então E em relação ao valor, Serginho Qual o valor máximo Que o aposentado pode fazer? João, como exemplo aqui Um salário mínimo Que é R$ 1.100 O aposentado Ele pode contratar Uma parcela De até R$ 385 E o valor chega Até R$ 16.000 Então até R$ 16.000 O aposentado Pode vir Procurar consigne E contratar Essa operação E se eu sou aposentado Eu faço O meu empréstimo hoje Quando é que eu recebo O meu dinheiro? João Hoje é segunda-feira Até quarta-feira Tem casos aí Se o benefício Estiver bloqueado, João Nós temos que ter Dar o que? O espaço Para que o Porque quando o benefício É solicitado Desbloqueio Tem que passar Pelo órgão do INSS Mas, João Está sendo aí rápido O INSS já desbloqueou O benefício E o aposentado Receba aí seu dinheiro Muitas vezes até 24 horas Agora outra dúvida Também É em relação A os endereços Que a gente tem aqui A gente sabe Que tem pessoas Que residem lá Em Coronel Ezequiel Tem a loja de Açanã Tem Cinto Novo Que tem loja Consigne em Tangará Também O pessoal ali Das comunidades rurais Dessas localidades Então tem Santa Cruz Tangará E Açanã Não é isso aí? Muito bem, João Eu costumo dizer Que a Consigne do Motor de Cretos É a única loja Que está presente Aqui no Trairi Em três endereços Em termos de presença Estamos em primeiro lugar Em presença Santa Cruz Tangará E Açanã Vocês que moram aí Em Coronel Ezequiel Vocês que moram em Sítio Novo Em Serra Caiada Em Tangará Em Açanã Em Santa Cruz Procure já Nossos escritórios E faça já O seu empréstimo, João Com credibilidade Com respeito ao idoso Nós entregamos A segunda via do contrato Ele sai daqui, João Com todas as informações Precisas De uma contratação Bem feita E todo mundo sabe Que além dessas duas lojas Lá em Açanã Uma unidade Consigne Em Tangará Também tem a unidade Consigne E aqui em Santa Cruz É fácil demais De encontrar Um endereço bem próximo Aqui O sinal da Caixa Econômica Bem ao lado Aqui da Maremóveis No centro de Santa Cruz Serginho Agora Em relação Ao empréstimo De antecipação Do saque aniversário Tem muita gente Aderindo a essa modalidade E tem muita gente Também Que ainda não conhece Essa modalidade De empréstimo A Consigne Está oferecendo Essa modalidade E como tem sido A procura João Mais uma vez A Consigne Sai na frente Nós temos Os melhores bancos De mercado Nós temos aqui Vários bancos Que fazem Esse tipo De operação Que é o empréstimo Garantia Do FGTS Que nada mais é João Que o trabalhador Que possui Carteira assinada Ele Se ele tiver Optado Ao saque Aniversário Ele pode Antecipar Até cinco Parcelas De uma vez E receber Esse dinheiro João Em 24 horas Eu digo sempre assim O dinheiro É do trabalhador Aquele dinheiro Suado Que fica na conta Do FGTS E as vezes O trabalhador Não sabe Essa informação João E fica pensando Estou precisando De um dinheiro Aqui E para onde eu vou Então gente O convite aqui É vocês trabalhadores Aqui de Santa Cruz Você que tem Carteira assinada Para tudo Nossa loja E vem fazer Sua simulação E receber Esse dinheiro De até 24 horas Nós sabemos João Que há vários Há vários Motivos De você Não falo Motivos O FGTS É uma modalidade Que você não pode mexer Sim Posso mexer Quando eu compro Uma casa própria Quando eu Posso usar Para amortizar O sal Devedor Da casa própria Quando eu saio Da empresa Então O dinheiro Está lá Muitas vezes Está lá Guardado Na conta E muitas vezes O trabalhador João Está atrás De um crédito Em um banco Não sabendo Que ele Tem direito A esse recurso Disponível Que é dele Ele não precisa Falar com ninguém Ele vem na loja Faz a simulação E recebe o dinheiro Eu peço apenas João Que eles venham Para a loja Com o aplicativo Do FGTS Já no seu celular Porque a operação É feita Totalmente digital 100% digital Muito bem É isso mesmo Então eram essas As informações Meu caro Alex Santos E ouvintes Tadinho Muito obrigado Um bom dia Um abraço Para todos os colaboradores Da Consigne No centro E no centro Aqui de Santa Cruz Obrigado João Hoje eu quero dar Um recadinho Para os aposentados Para concluir Hoje inicia o pagamento Do NSS Numa segunda-feira Então Esses dez dias Próximos Vamos ter o aposentado Aqui na praça Então quero convidar Vocês aí Vocês que estão ouvindo Dê uma passadinha Nas nossas unidades Da Consigne E faça já A sua simulação Valeu Sérginho É isso mesmo Ele tem experiência Bancária Está aqui com a gente E aqui no centro De Santa Cruz Você sabe que pode Contar com a Consigne Para fazer o seu Empréstimo consignado Alex Santos Com apoio técnico De Chagas Costa João Fernandes Da Consigne Para o Super Manhã Alex Um abraço E eu quero Eu vou correndo Fazer meu consignado Com uma carência De cento e vinte dias Vou na Consigne Pois sou determinado Eu vou falar Com quem entende Do assunto Pois são vinte e cinco anos De trabalho e experiência Vamos parar Com juros altos Tá na hora Vamos logo Na Consigne Que é pura competência